E estamos aqui não para discursar, não há discurso administrativo, mas sim solidariedade e agradecer todas as equipes que estão feitando para a quadrilha daqui a pouco, que não puderem estar presentes porque estão se preparando para a grande quadrilha. E quero dizer que às nove horas e meia o deputado e secretário Guedes Guedes vai fazer a abertura do forró hoje com a nossa querida Castilene do Grupo Jovem de Betópolis. O secretário e o deputado Guedes 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 prometem por nossa parte, vou dizer que garanto. Meus amigos, vamos aqui hoje entregar um pouco do nosso trabalho, do nosso amor a essas famílias que merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Essas famílias que acima de tudo, bateu fundo no nosso coração e mereceu de nós a sensibilidade humana e o que nosso respeito. Por isso, eu convido aqui o senhor secretário de Assuntos Municipais, deputado estadual, deputado Químico Maio, para fazer a primeira entrega da chave ao nosso amigo, ao Aureliano, pai de família, que está aqui a seu lado. O digníssimo promotor de justiça, o dono Júlio César, para fazer a entrega da chave da casa da menina que vai casar amanhã. Ela vai na sua casinha. Lia, recebendo o promotor de justiça. Isso. Está aí, Rosa. Oi, sua filha tem a casa. Aí, tira o retrato, tira o retrato. Tema Chacali, Adami de Exente, para fazer a entrega da chave à Júlia, Júlia Maria de Jesus, através do vereador Cacílio Andes de Oliveira. Júlia, não vejo que está de curta por causa do senhor João, viu, Júlia? Você não me fala, não, porque eu tenho assim mesmo. Mas o vereador entrega. E, tira a foto aí. Convido, e para representar a parte femenina de Mertombro. Eu convido Sinara Pacheco, pela MUC, e Geraldo Viana, representante da primeira dama, a senhora de Mertombro, para fazer a entrega da casa, através do vereador José Sigueiredo, uma vez que o senhor Antônio Freire, dono da casa, está na roça, trabalhando em colher de feijão. Eu não vou falar comigo que a colher de feijão não podia vir, então, que eu acho que o vereador para receber a casa para ele. Tudo bem? Então nós vamos, uma passa a chave para outra, você passa para ela, ela passa para mim, e Zé vai passar para o Antônio. Agora, a foto, tem que não se dedicar. Bom dia, você só se for prevenir de abertura do forró. Não é com luz clara não, a luz apaga da quadra, 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 vai desligar a luz da quadra, vai iniciar o forró às nove e meia, e Castileiro e o deputado de Química Guimara, vai abrir o forró. Eu quero, ao terminar a agradecer, realmente o doutor Carlos, Miguel Carlos Rio de Direito, por essa sua presença aqui, que multiplicou, não o prefeito mais da cidade, ao doutor Júlio Trembro, ao doutor Justiça, aos nossos colegas de uma janela ali, e de uma ativa, à noite, enfim, todos vocês, o pedido do Estado, todo o pessoal visitante, e em especial, ao nosso, ao nosso, nosso, nosso nome, deputado e secretário, e também os nossos vereadores, e quem colaborava com a administração do Ministério Público, e também o povo. E pedir o povo, o momento seguinte, quem curou o chapar, hoje, aqui no fogão, pode, esta sede, na prefeitura, nós vamos chapar, novinho. Eu estou, tá? E, de certa forma, o nosso primeiro obrigado, e vai ficar a palavra com o grande peço, e a voz se clama, nesta região bonita, de mulher séria, e de homem, sem juízo. Uma justiça que todos nós devemos fazer, neste momento, é que, quando, o prefeito entrega esta praça, uma praça moderna, uma praça bem elaborada, uma praça bonita, ele homenageia, a figura do seu saudoso pai, não é uma demonstração de que ele sabe orgulhar, ele sabe ser grato, as pessoas que são importantes, para a sua vida, não apenas como prefeito, mas como filho estimado, que reconhece a força moral que seu pai lhe transmitiu. Agora, Cicinha, aqui presente, deve-se orgulhar desse seu filho. O seu irmão, os seus familiares, também devem orgulhar disso. E não somente, também, a população libertária, deve reconhecer essa força jovem que nasce politicamente nessa cidade, e que poderá pensar alçar novos voos para representar as próprias e outras fábricas do poder. Eu quero, meus amigos, agradecer os votos que aqui obdizem, agradecer o apoio que lhe foi dado, abração a cada um dos senhores, agradecer as crianças que, de uma forma, muito carinhosa, sempre nos abraçou, sempre nos recebeu, e sempre nos deu o seu amor. Agradecer a juventude, porque, sem ela, uma cidade não cresce. Sem a juventude, a cidade não procura o seu caminho, o seu desenvolvimento. e também agradecer aos funcionários da prefeitura, porque são batalhadores que acreditam que não é somente o salário que eles dão o ânimo para o trabalho, não são os salários que os levam a fazer com as suas mãos o próprio progresso do município, mas é sobretudo o amor que destitam a causa que abraçam. Os funcionários de mãos calejadas da prefeitura de Bertópolis merecem, nessa data, o nosso abraço e o nosso respeito. eu quero também dizer a todos vocês que todas as membros que venham a Bertópolis vejam a cidade modificada sempre algo a mais, sempre um passo a mais sendo dado, exatamente porque é uma cidade que não se conforma em ser apenas uma das cidades que não é demais. Ela verá de ser sempre um exemplo de trabalho, um exemplo de dignidade, um exemplo de que o dinheiro público aqui está sendo aplicado rigorosamente em benefício do município. E Alfredo pode estar certo que os adversários que andam pelas vizinhas falando da sua conduta nunca tiveram a oportunidade de ver aqui um prefeito para oferecer para essa cidade.